Será que tomar suco de coco quente cura o câncer? E uma criança de 2 anos morreu após tomar a vacina da Pfizer contra a Covid-19? Tem ainda a história da água que testa positivo para o novo coronavírus. Você vai entender esse rolê e muito mais no Minutos da Ciência nesta sexta-feira.